Walter e André não se conheciam, mas se encontraram na Delegacia de Defesa do Consumidor em Goiânia, pelo mesmo motivo. Os dois denunciam que foram enganados por vendedores de consórcios. Analista de compras numa empresa privada, André diz que ele e a mulher viram o anúncio de um carro na internet e se interessaram pelo veículo. Bastava dar uma entrada e o restante seria parcelado. A vendedora se dizia a representante da Multimarcas Consórcio. No escritório da empresa, nesse prédio no centro de Goiânia, André acabou fechando o negócio. Começou a conversar, eles me mostraram os planos e me mostrou como é que seria ser feito, eu tinha que dar uma entrada no valor X, né? E aí começou a negociação, só que na verdade eu não conseguiria ver o carro, então tem como eu comprar sem ver o carro, né? Alegando que eu tinha para poder fazer o depósito e assinar o contrato. Só porque a gente não é empolgação para poder comprar o carro. Esses prints mostram a conversa entre André e a vendedora, identificada como Natália. Ela chegou a enviar fotos de vários veículos para o analista de compras escolher. Sem falar que se tratava de um consórcio, a vendedora convenceu André e a mulher dele a fazerem um depósito no valor de R$ 9.194. A vendedora fez pressão para que o pagamento fosse agilizado. É dar um prazo máximo, você está depositando até R$ 10.30. Aí tem que depositar o mais rápido possível, porque aí eu seguro ela aqui, aí só que é garantia, né? Aí amanhã cedo resolve-se bem cedinho, não acabi o atendimento no banco, já tentei resolver para poder estar cadastrando seu contrato. O depósito foi feito pelo André na conta da Multimarcas Administradora de Consórcios. Assim que o depósito foi feito, André e a mulher foram levados pela vendedora até uma loja de veículos. O carro foi escolhido e a promessa era de que o veículo seria entregue em uma semana. Uma semana falou assim que tinha que passar pelos processos DETRAN, que o DETRAN estava de recesso devido à pandemia e tal. Mais uma semana, aí eu esperei mais uma semana. Aí disse que era agendamento de placa, que essas placas novas que saíram eram demoradas. Mais uma semana, no fritado só foi uns 20 dias e não tive retorno mais. Walter também se diz vítima de um esquema parecido com o que deixou o André no prejuízo. A auxiliar de produção, Walter também viu uma propaganda na internet, prometendo financiamento fácil e sem burocracia para comprar uma casa. Esses áudios mostram como começou a negociação com a Nacional Consórcios. A vendedora não falou em consórcio, mas em financiamento. Gostaria de saber se você realmente tem interesse em estar adquirindo imóveis, tem alguma entrada, algum planejamento. Também está apresentando um plano da empresa, está fazendo uma simulação. Caso realmente haja interesse, me fale que estaria entrando em contato. Eu queria saber se o valor da entrada é de R$ 8.000 e queria saber como é que é o procedimento, entendeu? Se precisa do comprovante de renda, como é que funciona. A entrada aqui é R$ 8.263 e a gente precisa de documentação para ver se a gente consegue aprovar só a ficha, entendeu? Aí no caso de documentação é RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda e e-mail válido. Você pode mandar tanto por aqui com foto leitiva ou você pode estar vindo na empresa trazer. A vendedora logo encaminhou os dados da conta da Nacional Consórcios para que o Walter fizesse o depósito. Vou te mandar na hora que você fazer a transferência, porque a maioria dos clientes que compra a casa aqui, no dia quando vai fazer a transferência, eles demoram, porque às vezes o banco não libera, que aí você já vai vendo com o seu banco aí, já vai se transfere, entendeu? Que aí na segunda você já transferiu, aí você só vem e assina o contrato, eu já encaminho você para ver a casa. O valor da entrada mais o valor do decore que você vai pagar aqui no dia que você assinar o contrato. Se você quiser fazer a transferência para a conta jurídica da empresa da entrada, eu te passo a conta jurídica agora e você vem só assinar o contrato no segundo. Quando o Walter tomou conhecimento de que era um consórcio, a representante da Nacional Administradora de Consórcios teria prometido dar um jeitinho para que ele fosse contemplado de imediato. Eu precisava do financiamento para comprar uma casa, né? Aí eles falaram que trabalhavam, que a base deles era consórcio, mas que para mim eles iam fazer um plano de autofinanciamento onde eu já seria contemplado e eu pegaria o dinheiro para escolher o imóvel e tudo mais. Walter pagou uma entrada no valor de R$ 8.200,00, depositados na conta da Nacional Consórcios. Quando retornou na empresa na esperança de conseguir o dinheiro para comprar a casa, Walter se deu conta de que tinha sido enganado. Ela me falou que eu deveria voltar lá no dia 2 do mês seguinte para estar assinando e o depósito, o valor do imóvel seria depositado na minha conta. Assim eu fiz. Voltei, retornei lá no dia 2 do mês seguinte. Aí ela alegou que deveria esperar mais, que aí foi onde a ficha caiu, que o que eu estava realmente era num consórcio. E aí então começou a bola de neve e começou isso tudo aí. Várias denúncias do chamado golpe do consórcio contemplado já foram registradas na Polícia Civil de Goiás. De acordo com esse delegado que investiga o suposto golpe, ao fazer a promessa de contemplação imediata, as empresas estariam praticando crimes. O consumidor, no caso, não é contemplado, tem que continuar pagando as parcelas e vai conseguir adquirir esse veículo através do sorteio. Então ele não sabe quando ele vai adquirir esse veículo. Mas na realidade o vendedor prometeu que logo em seguida ele já poderia adquirir esse veículo. Nós estamos diante de um caso que a gente tem que analisar cada caso concreto, mas o vendedor pode estar respondendo por crime contra as relações de consumo previstas no Código do Consumidor ou até mesmo por estelionato se a vítima tiver um prejuízo financeiro em relação a isso. E temos também outros casos em que o indivíduo, na realidade, não sabe que a empresa não tem autorização, a financeira não tem autorização para estar vendendo, prestando esse tipo de serviço, esse contrato de consórcio. Ele adquire esse tipo de serviço, ele assina um contrato de consórcio e não é contemplado. E leva também a um prejuízo financeiro, até porque essa financeira sequer poderia estar funcionando dessa forma. Que também a gente pode caracterizar. E também é um crime contra a relação de consumo e até mesmo estelionato. Denúncias como essas, feitas pelo André e o Walter, foram mostradas pelo jornalismo da Record TV no início de outubro. Quase todas as denúncias são contra a Multimarcas, com sede em Belo Horizonte e Minas Gerais, e a Nacional Consórcios, com sede em São Paulo. De acordo com a BAC, a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios, a Multimarcas tem autorização do Banco Central. Mas a Nacional Consórcios estaria atuando de forma irregular no mercado. Só esse ano já foram registradas mais de 300 denúncias contra administradoras e representantes de administradoras de consórcios só no PROCON estadual. Em praticamente todos os casos, os clientes foram atraídos através de anúncios postados na internet, prometendo facilidades no financiamento de veículos e imóveis. O contato começa por telefone e depois a suposta vítima é orientada a procurar o escritório da empresa. Lá, é convencida a fazer o pagamento de uma entrada e houve a promessa de que o dinheiro para a compra do veículo ou do imóvel vai ser liberado em poucos dias. Com o passar dos dias, a pessoa vai procurar a empresa e é aí que descobre que, na verdade, assinou um contrato de consórcio e não de um financiamento. A dor de cabeça está apenas começando para o cliente que acreditou na conversa do vendedor. A tática adotada pelos vendedores é a mesma. Quando o cliente tenta desistir do negócio, os vendedores ficam fazendo promessas da liberação do dinheiro até passar os sete dias. Após esse prazo, o cliente paga a multa por quebra de contrato. Do valor que tinha depositado, eu ia perder 2 mil, que era quebra de contrato. E para mim fazer esse cancelamento, eu deveria participar de um grupo dos desistentes, onde nesse grupo eu seria contemplado, eu seria sorteado para poder pegar o valor de volta. E aí você vai entrar numa cota de devolução. Mas você não sabe nem quando. Isso aí é só mentira, lodaça, porque eles não falaram nada. De acordo com o delegado Frederico Maciel, quem caiu no chamado golpe do consórcio contemplado pode procurar o PROCON ou registrar denúncia na Polícia Civil. Por causa da pandemia, os atendimentos na Delegacia do Consumidor estão sendo agendados através do telefone 3201 1529 ou através do e-mail decongoiania.policiacivil.gov.br. O consumidor encaminha até o e-mail da delegacia um histórico informando o fato de que ele foi vítima, encaminha a documentação como contrato assinado, comprovante de pagamento, transferência de dinheiro. E o registro é feito aqui pela escrivã, na delegacia, com base nessas informações passadas por e-mail. Como a Polícia Civil vai investigar as denúncias, André e Walter ainda têm esperança de reaver o dinheiro que pagaram para as empresas, acreditando que estavam assinando um contrato de financiamento. Eles afirmam que foram enganados pelos vendedores. Aí vai te iludindo lá e aí acaba que você está na empolgação, né, pensa que é verdade, na verdade é um golpe.